Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez na fazenda IP. Agora a gente está continuando a colheita do milho, mas muitos de vocês pediram para eu estar trabalhando um pouco com o Jundir, mas a gente está no meio da colheita, não tem muito o que está fazendo ali com o nosso Jundir, só se eu colocar ele para bazucar, mas para bazucar a gente está bazucando com o BH, com o BH não, com o BM, com o 125, então não tem muito o que está fazendo com ele, mas é o que eu fiz, eu peguei e coloquei ele na grade, vamos, vamos lhe dar uma olhada, vamos deixar o T6 aqui tranquilo, quietinho, e vamos lhe dar uma olhada. O que eu ia fazer? Eu ia esparramar um calcário aqui com o 56-30 né, e ia pegar ele com a grade, e ia dar um rolê, vamos ver o que tem. Tem as beiradas desse aqui para a gente fazer né, vou mostrar para vocês um pouquinho dele trabalhando. Mas não tem muito o que está fazendo né, a gente está mais preocupado com a colheita, e não de estar fazendo as beiradas aqui, depois a gente vai subir lá ver como que está trabalhando a nossa colhedeira e o BM-125. saindo fora da bagaça aqui, olha lá, tem um dirigidão aqui, ele é bom para caramba, a gente tem um tratorzão bom, vai ser aqui, carreta atravessada no meio aqui da roça, tem que levar ela ali, olha lá, vamos lá levar para poder descarregar né, depois a gente vem fazer uma um pouco de beirada com o jundirzão. vamos lá, vamos lá ver o que está acontecendo. pegar, ok carreta, vamos tirar a lona, tirar a lona, sai mano, sai. vamos lá, vamos lá ver se a gente já tira, já descarrega a colhedeira né, porque já encheu. aqui está na beiradinha né, mas só a colhedeira já vai encher essa carreta aqui. já vamos, já vamos passar perto, aqui já vai, já vai descarrega. vai subir, vai subir. e assim. vou colocar esse aqui também para carregar né. e esse a gente põe, esse aqui também vai carregar. A gente vai ter que dar uma porta aqui, né? Ai! Travou no quê? Amassar o cano aí, rapaz! Vou fechar o cano... Não, não vai! Não consegui fazer nada! Ixi, tudo errado! Tem a volta tudo errado aqui! Não consegui esperar sair a colhedeira não, né? Quer ser apressada ali? Que dá! O que acontece? É apressada! Vamos lá! Já abri o cano, só encostar aqui! Carregando mais pra fora do que pra dentro! É bom! Já vai encher a carreta, né? Eita! Eu lendo! Pegando assim! Mas é isso aí, galera! Nosso vídeo vai ser curtinho! Tem muita coisa pra escolher aqui ainda! Não cabe nada na... Na scan! Toda hora tem que fazer um carreto com ela! Porque... Toda hora ela enche! Tem coisa pra um caramba pra nós colher aqui ainda! Vamos lá atrás da... Da colhedeira, né? Vamos deixar isso aqui seguir na colhedeira! Porque da hora que ela encher já tá... Pertinho! Olha lá! Já tá lá! Tá bichão! Enquanto isso a gente termina de fazer a... A volta pro Jundia! Tá bom? É isso aí, galera! Faz tempo que... Que eu não gravo nesse mapinho aqui, né? Vou colocar... Esse aqui pra seguir... Eu troquei no... Uma coisa quanto tempo eu não trocava nem... Ixi! O que que tá abrindo aqui? Ué! Rapaz! Rapaz! Que errado! Eu nem sabia que essa bagaça abria! Vamos fechar então, ué! Fecha! Aê! Fechou! Nem sabia que o Jundia abria e seguir, mano! Vamos dar um rolê aqui com o Jundia. Vamos dar uma divisão! Vamos ver... Quanto que ele trabalha! Trabalha bastante, né? Que divisão aqui é velho, né? Demais! Um... 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 Vamos trabalhar, vamos ter que ficar parado aí, vamos lá de novo aqui no Jundirão aqui Jundirão violento Esse aqui é o Jundirão 180 E eu não sei onde eu baixei ele, mas tem ele aí na... tem ele aí na internet, mas vi que não Tratãozinho bom, bom, bonito, barato Por dentro ele não é muito bem feito não, mas... isso é um dos melhores de um dia que eu já vi Eu acho que quebrou a trava do capô, fica bem na toa agora essa bola Jundirão Jundirão Tem que adubar, jogar gesso, calcar, gradear, ixi, tem serviço pra fazer, hein, bem louco. Tem que passar o dessecante aqui, um monte de ervas de mim aqui. Na roça pequena ali, num passo Patriote, tem que ser o Nigo Roland com a Coralzinha, mas nas outras grandes aqui é tudo Patriote, tudo Uniport, se não, não rende, né. Lá, chegar o Mi aqui, apagar. Fazendo tudinha, belezinha. Ó, é isso aí galera, já fez a volta aí, baixou, ganhou. Colocar ele ali de porta da sombra. A gente tem que correr atrás do 5630 ali, de botar ele pra trabalhar. Beleza? É isso aí galera, vai ficando por aqui esse vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, compartilhe e valeu!